Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Hoje nós vamos praticar como identificar e usar verbos modais nas frases em inglês. So, let's get started! Assista o primeiro vídeo onde explico como identificar e usar os verbos modais e depois venha pra cá pra treinar, ok? Os verbos modais estão marcados com asterisco. Repita as frases em inglês. A prefeita, tímida como sempre, disse que só compareceria a cerimônia de plantação de árvores se a imprensa concordasse em ficar do lado de fora da floresta. The mayor, shy as ever, said that she would go to the triplanting ceremony only if the press agreed to stay outside the forest. Kirk, um repórter da estação de rádio local, não pôde concordar com nenhuma condição, porque o gerente da estação insistiu na cobertura de testemunhas oculares. Kirk, a reporter for the local radio station, could not agree to any conditions, because the station manager insisted on eyewitness coverage. Sempre que se encontrava com ela, Kirk implorava para o prefeito convidar a imprensa para eventos especiais, sem sucesso. Whenever he met with her, Kirk would always urge the mayor to invite the press to special events without success. O prefeito deveria se esforçar mais para ser mais aberto à imprensa. The mayor should make an effort to be more open to the press. Lisa, que escreve o blog popular Trees a Crowd, explicou que ela pode confiar em sua imaginação para fornecer detalhes. Lisa, who writes the popular Trees a Crowd blog, explained that she may or might rely on her imagination to supply details. Lisa sabe que Kirk pode ficar famoso com base em seu relatório de plantação de árvores, e ela não quer perder um flúor importante. Lisa knows that Kirk can leap to fame based on his trip landing report, and she doesn't want to miss an important scoop. Todos os bons repórteres devem saber que, se uma árvore cair ou for plantada na floresta, o som só será ouvido por um público amplo se houver um repórter de rádio. Os engenheiros de som, por outro lado, pulariam todos os eventos ao ar livre se pudessem fazê-lo. Sound engineers, on the other hand, would skip all outdoor events if they could do so. And that's it for today. Good job! This wasn't easy. Good job! Thank you so much for watching this video. Faça uma frase agora, ou várias frases, usando os verbos modais, aqui embaixo na seção de comentários. E melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhor do Seu Inglês, e clique no sininho para receber notificações de vídeos novos. Nós transmitimos aulas ao vivo, aqui no YouTube, nas sextas e sábados. Então, participe! Siga o Melhor do Seu Inglês no Instagram, no Facebook, e procure pelo podcast Melhor do Seu Inglês, no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo, professora Erika, ou com o professor Newton. Um grande abraço, and see you next class!